Estamos aqui no Terminal Maritmo, em Salvador, prontos para pegar o catamarate... O Morro de São Paulo! O Morro de São Paulo, bem conosco! Saindo de Salvador, existem várias opções para chegar no Morro de São Paulo. A gente decidiu pegar o catamarate. Chegando na ilha, tem muitas pessoas locais que se oferecem para carregar suas malas até a sua pousada. Esse serviço custa cerca de 15 reais por mala. A gente decidiu carregar as malas sozinho e começamos a caminhar até a primeira praia da ilha. Chegamos na primeira praia aqui do Morro de São Paulo. Ali vocês podem ver a segunda praia. A gente vai caminhar daqui um pouco e vamos mostrar pra vocês também. Estamos aqui na segunda praia do Morro de São Paulo. E vamos continuar caminhando até o nosso hotel que fica na terceira praia. Enquanto caminhávamos da segunda para a terceira praia, começamos a sentir a incrível vibe da ilha. As pessoas tocando música, relaxando na praia ou malhando foram algumas das coisas que encontramos primeiro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou dar uma soma. Uau! É vista boa. Beleza. Vamos entrar. A gente deixou as coisas no quarto e vamos dar uma olhada na piscina. Web3 Oclam 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 Veja Boa konnte Tchau, tchau. 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 Mais uma vez, chegamos aqui, a comida por quilo, nosso favorito. A comida acabou e não tem salada. Não tem, pra mim não tem muitas coisas, então eu vou comer de novo massa, ceijão, arco, essas coisas. Sim, coisas simples. E pra mim tem muita coisa aqui. Saúde. A gente tá aqui no Buda Beach, que tem música ao vivo, todo dia. Música muito boa. E por causa disso, a gente decidiu vir pra cá. Bom dia. A gente acordou e a gente vai fazer um tour da ilha aqui hoje, porque a gente alugou uma lancha e a gente vai fazer o passeio completo da ilha. Mas antes disso, vamos comer café da manhã. Vamos. Estamos indo, estamos caminhando até o barco, a nossa lancha. Estamos aqui prontos pra embarcar com nosso marinheiro, o Pingu. Ali, vamos entrar agora. Música 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 O nosso marinheiro, o Pingu. Música A gente encontrou o ovinho. Música Segunda parada aqui é Moreré. As piscinas naturais de Moreré. Vamos dar uma olhada na vista de cima? E dentro também. E dentro também, vamos. Música Estamos aqui perto da praia da Costa Rica. Queira, que é famosa, as pessoas vivem. E é a segunda mais bonita praia do Nordeste. Música E estamos aqui perto do Rio, que separa as duas ilhas. A ilha do Rio e a ilha do Rio de Janeiro. Ali, vocês podem ver, a ilha do Rio de Janeiro. E aqui o Rio mesmo. Música A região foi conhecida pela Unesco como reserva da Biosfera, o patrimônio da humanidade. Música É, ela tomo certeza vai se inscrever. Música Música Estamos saindo da ilha do Rio de Janeiro. E vamos em um barco do Andes. Música Era verdade. Estávamos atravesando o Rio do Inferno. Mas não paramos por aí. Continuamos até a nossa próxima parada. Música E chegamos no barco do Andes. Que se chama? Canavira. Vamos a aproveitar a pista. E é maravilhosa. Música Música Chegamos na fila, chicas. Isso, será a última parada que a gente vai fazer. E a gente vai entrar no convênio que temos aqui. Música 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 Nosso passeio acabou. E foi ótimo. Bacana mesmo. Música 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 Música